Você fez isso porque você acreditou. Exatamente. Você não fez com a intenção de ter um benefício pessoal ou de fazer uma autopromoção. Essa é a diferença. E a gente precisa perder a mania de ter uma visão maniqueísta. Eu sou direita e eu sou esquerda. Porque eu vou lhe dizer bem aqui uma coisa. Eu defendo as políticas de garantia de direito. Tá certo? Mas eu defendo também o fortalecimento da família. Essa parte do discurso do Bolsonaro, eu comungo ela. Agora, para eu fortalecer as famílias, eu tenho que garantir o direito dela. E é uma visão de esquerda. Como é que eu vou fortalecer uma família que está com fome? Que um filho adoece e não tem uma medicação? Que não tem como levar a um hospital? Não tem como. A mulher começa a cobrar do marido, o marido querendo se defender, começa a gritar com a mulher. E aí ele chega em casa e está aquela situação. E aí ele já vai para a rua, já toma a cachaça dele, já chega a ver, bate na mulher. Então, a coisa, ela está muito atrelada uma na outra.